De 30 de agosto a 3 de setembro, o Comando Militar do Norte recebeu alunos do curso de Altos Estudos em Defesa, do Campus Brasília, da Escola Superior de Guerra. O Comandante Militar do Norte, General Chalela, conduziu a palestra de abertura e abordou o Comando Militar do Norte, suas fronteiras, espaços estratégicos, operações e sobre o macro-projeto CMNAM. Tendo em vista que o nosso Comando Militar é muito novo, como Comando Militar de Área, Comando Militar do Norte, nós temos que trabalhar com um projeto. Nós temos um projeto que é chamado Projeto Comando Militar do Norte Amplo, que trata de todas as capacidades necessárias para o Comando Militar do Norte. A viagem à área do CMN na Amazônia Oriental tem por objetivo conhecer na prática o que é visto em sala de aula, além de produzir e disseminar conhecimento na área de defesa com visão interdisciplinar. Estamos visitando durante toda essa semana. A ideia dessa atividade interdisciplinar de campo é exatamente que, na prática, os nossos discentes, os nossos alunos, possam fazer as relações, fazer as conexões com aquilo que é abordado em sala de aula. Os concluintes do curso de Altos Estudos em Defesa, após dez meses e apresentação de artigo científico, recebem um certificado de especialistas em defesa. Para os alunos, a formação é um diferencial na formulação de políticas e estratégias na área de defesa. Mas estudar a Amazônia e viver, e ver a Amazônia, conhecer cada cantinho, conhecer o que realmente é feito, é bem diferente. Uma oportunidade também para conhecer a importância estratégica das riquezas, da biodiversidade, da fauna e da flora dessa região do nosso país. A gente precisa entender a dinâmica como funciona aqui na Amazônia, a logística militar, a logística civil, a logística entre agências, porque é a área onde eu trabalho. E mais além de tudo, integrar as operações das três forças às agências. Então como a gente faz para entender isso? É vindo aqui, é conhecendo em loco, no terreno, a dificuldade, a maravilha que é esse ambiente operacional da nossa Amazônia Oriental. O comandante da 8ª Região Militar, General Miranda Filho, palestrou sobre a 8ª Região Militar, braço logístico e administrativo do CMN. O nosso objetivo é apresentar aos estagiários as informações mais relevantes sobre a 8ª Região Militar. Então a nossa missão síntese é essa, prestar o apoio logístico e administrativo ao Comando Militar do Norte. Os alunos puderam conhecer a Comissão de Aeroportos da Região Amazônica, Comara, o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, o CECIMPAN, a Base Naval de Valdecães, o 4º Distrito Naval e a Ala 9. Na viagem ao Pelotão de Fronteira de Clevelândia do Norte, no estado do Amapá, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer onde o Brasil começou, além de conhecer o trabalho dos militares nas áreas de fronteira. E tive o privilégio de poder participar desta viagem aqui ao Oiapoque e à Clevelândia do Norte, porque são poucos os brasileiros que têm essa oportunidade. Essa visita é muito importante porque o curso avançado de estudo de defesa compreende esse universo. São cerca de 72 alunos que vieram lá do Campo Brasília, da ESB. Vai poder experimentar um pouco do que nós vivemos no dia a dia na nossa Amazônia Oriental. Vão poder vibrar conosco e, mais importante, essas experiências depois, com certeza, vão ser passadas para seus companheiros nas suas diversas instituições.